Assista agora a plantão policial, oferecimento, Droga Nossa Avenida, Posto Martele, Grupo Fênix, Ótica Boa Vista, Saúde Vida Farmácia de Manipulação e Shopping da Moda. Bom dia, muito bom dia, este é o seu plantão policial, TV Cidade, Jaceara, canal 13.1, muitas informações no programa de hoje, muitas informações do, opa, o que aconteceu ali, ficou tudo em branco, opa, voltou, voltou legal, beleza, jóia, tá bom, vamos lá. É a segundona, 20, rapaz, 28, 28 de março de 2022, já? Que que é isso, hein? É, o tempo passa e nós voamos, né? O tempo passa e nós voamos, poxa vida, hein? Nos destaques de hoje, olha só, filho foi detido pela polícia militar após ameaçar, matar o pai com um facão. Bom, ameaçar o pai já é um problema sério, já é complicado, hein? Ameaçar, por si só, já é, já é um crime. Agora, o pai, é duro, hein? É duro, é duro, é duro de roer o negócio, é isso. É duro de se ouvir isso. Ainda com um facão, quer dizer...